A gente ontem, ontem foi engraçado, porque ontem eu cheguei, eu fui pro Mister Olimpia Brasil assistir lá o show lá. Eu vi, cara, massa. Inclusive um salve pro Ramon aí, que foi que ganhou lá o evento. Que massa, tem um mundo totalmente à parte ali, né, cara. Cara, é muito louco, meu irmão, quando tu começa a entender mais ou menos... Esse pó solta uns pão fedido ou não? Cara, então, eu fui no backstage, no backstage não, assim, é o backstage, né, tinha o palco lá, que a galera tava se apresentando, e aí passando, aí a gente foi por trás aqui assim, onde ficam os atletas esperando pra entrar lá. E aí fica um monte de atleta lá. Cheio de macho. Então, e eles ficam se exercitando pra dar um pumpzinho final ali, não sei o quê, e é um cheirão de peido, meu irmão. Com suor, meu irmão, não é, Bruno? E assim, os malucos, eu não sei o que eles tomam, eles ficam uns peidos característicos, sabe, de maromba. Cheiro de whey, albumina, creatina exalando no ar. Rapaz. Mas é maneiro, é um universo que eu comecei a... Tô entendendo cada vez melhor e é interessante, porque quando tu começa a ver o que precisa pra aquilo ali acontecer, do jeito que, tipo, o cara tem aquele corpo... Cara, uma baita dedicação. Uma puta dedicação. Uma baita dedicação. Eu tiro o chapéu, bicho, assim, essa disciplina que o cara tem que ter pra chegar nesse nível. Lógico, tem tecnologia por trás, tem profissionais por trás, tudo, mas pro cara chegar nesse nível de frequência, de, cara, domingo, é sábado, é segunda, é... Sabe, choveu, tô treinando, não choveu, tô treinando. Cara, é um nível muito louco, muito louco mesmo. Você vai chegar nisso, viu, Igor? Cara, então, ó, hoje eu fui treinar de novo, eu vou treinar todo dia, mas... Eu tô surpreso com o Sacani, cara. O Sacani tá... O bichinho tá... Não acreditei que ele ia chegar nessa, não. Beijo, Sacani. Pois é. Você foi demais o Sacani, cara. É, e aí, cara, que eu tava falando do Mistério Olimpia, que tinha a ver com a minha filha, que, putz, que eu só ia dizer que eu... A gente entrou nesse mistério, só porque eu ia dizer que eu fiquei o dia inteiro lá, mas aí quando eu cheguei em casa, a gente ficou trocando altas ideias e aí foi maneiro, porque, assim, o meu maior medo é que ela não troque essas ideias comigo, sabe? Eu queria trocar qualquer... Eu queria que ela tivesse confiança pra trocar qualquer ideia comigo. Que massa, que massa, que massa. Esse que é o meu plano. Massa, legal demais. E, pô, tu tem... Vamos lá, tem quatro, um de quatro... Tem o Theo, que tem quatro anos, Tem a Fernanda, que vai fazer três agora esse mês. Aí eu tenho dois recém-nascidos, que é o Zay e a Angelina. A Fernanda vai ser interessante quando ela chegar lá no... Mais na frente lá, porque, assim... Não sei se tu reparou, mas olha só como é que tá meu pé, cara. Ixi, lá vem. Já aconteceu isso comigo. Ela já fez isso comigo. Cada uma fez um. Aí tem um rosa escuro e um outro rosa clara. Você acredita que minha filha já fez isso comigo? Ela falou, papai, eu vou... Mas ela pintou uma só. Papai, tá... Pintou minha unha e eu fui pro show. Até o Fernando tirou sarro de mim na rede social. Lá tava como unha pintada, lá. Mas é legal, né, cara? Essa aqui já tá saindo, mas tem uma rosa aqui também. Cara, isso é massa demais. E eu tô tendo essa experiência agora de... Realmente, ter essas... Você não teve menino, né? Não, são duas meninas. São duas meninas, é. A característica de cada um deles é totalmente diferente. Temperamento. Não sei se é assim com as suas filhas. Temperamento, jeito, identidade. Pra mim, os filhos estão totalmente diferentes, assim, em termos de... A gente sabe que o DNA é o mesmo, a genética é a mesma. Até o ambiente é o mesmo. Mas, cara, como é que pode? Ela é invocadinha, ela peita o pai e tal. O outro já é mais... É muito louco isso. É muito doido. Como tem essa diferença toda, né? De dois... Total. Indivíduos que são muito parecidos, né? Geneticamente, vamos dizer assim. E lá em casa, mesmo sendo duas meninas, elas são muito diferentes também, meu irmão. Muito diferentes. Uma, assim... Uma muito mais extrovertida que a outra. Uma muito mais falante que a outra. Uma gosta de... Um artista, a outra gosta de uma outra. Uma gosta de passar o tempo de um jeito, a outra gosta de outro. Então, assim, eu acredito que se tivesse um menino, seria ainda mais diferente. Mas, cara, não precisa ser casal pra ser diferente. Não precisa ser diferente. Cada um tem essa característica. E, ó, vou te falar. Eu acho que... Assim, os dois gostam muito de música. E eu acho que tem um lá que tá... Tá, assim, bem musical. Pô, mas tem quatro anos só. Eu acho que vai ser uma que vai comandar podcast aí dessas duas. Será, cara? Eu fico pensando se elas têm estesão mesmo, cara. É, vai saber, né? Pois é, eu não sei se... Eu acho que tá cedo pra gente ter esse papo. Tá cedo, né? Porque eu realmente acho que... Putz, eu realmente não sei se eu queria que meus filhos tivessem que lidar com internet. Porque eu já vi como crianças lidam... É, você falou tudo. Você falou... Elas assistem canais de outras crianças e tal. E aí, quando você vai ver como é que a coisa funciona lá, às vezes a criança tem que querer gravar. Cara, eu tenho um pouco de dó disso aí. Pois é. Eu tenho um pouco de dó dessa criançada que, às vezes, o pai fica pressionado, pressionando, pressionando. Porque existe um mundo por trás. Não são todos que sabem lidar com isso, né? Não são todos. E a criança, muitas vezes, não sabe lidar com isso. É. Cara, ninguém sabe lidar na moral, assim. Por quê? Ninguém... Não tem um... Acabou assim. Ninguém se aposentou de velho fazendo internet ainda, sabe? Fazendo... Assim, trabalhando com redes sociais. É que nem a gente fala. Pô, qual vai ser o reflexo do celular? A gente não sabe. Eu não sei. Eu não sei. Não teve o cara adulto, ainda que quando era criancinha, ficava 24 horas com o celular. Nós vamos descobrir quando a minha filha for adulta. A coisa vai ser empírica. Nós vamos descobrir lá à frente. Não vai ter jeito. Então, assim, realmente, vai ter uma galera que vai... A primeira leva sempre se fode. Não tem jeito. É, não tem jeito. Não tem jeito.